Salve galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E por aí, tá tudo certo? Estamos aqui em Santa Clara, com uma pessoa ilustre aqui na pesca sub, o famoso peãozão, fala aí peão. Tranquilo? Tranquilo. Seguinte, esse aqui é um cara show, vive dando trabalho nos grupos aí, vamos escutar um pouco dele aí, qual é que é o rolê, vamos ver o que que pega. E aí peão? Tudo bom? Boa tarde aí galera, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí. É nóis. É uma satisfação enorme estar aí falando com você aí, Dani. Aí, top. Seguinte, vamos fazer umas perguntas pra ele aqui, né, pra ver como que ele se sai. Então vamos lá peãozão, faz quanto tempo você mergulha já, irmão? Seis anos, cara. Seis anos? Seis anos. E aí, o que que você achou? Você achou que depois do curso você deu uma melhorada, o que que você me fala? Cara, o curso pra quem não tem, eu indico fazer que é essencial, o trem muda totalmente a sua performance dentro da água, cara. Show. É isso aí. E é isso aí, né, como de praxe já a gente sempre pede pra contar uma história de, pelo menos a melhor captura ou a que ficou na lembrança que vai ficar pra sempre aí. E conta aí essa história então pros caras aí, ô peão. Bom, galera, é o seguinte, todo mundo tira um sarro aí dessa história que eu vou contar, mas é verídica. Só não tava com a filmadora pra filmar esse danado desse peixe, cara. É o seguinte, todo pescador é mentiroso, mas essa foi verdade, cara. Eu tava pescando ali em Paranaíba, ali, no Barreiro. Não pode pescar, né, lá no caso. Faz tempo, né? Faz muito, mano. Na época eu podia. É. E aí saí lá pro braço, lá no Paranaíbao mesmo, beirando a ponte ali. Aí eu desci. Fiz uma descida, né, cara. E tô fazendo uma esperinha ali e tal, de boa. Aí de repente, cara, eu tava do lado de um toco assim, né. De repente eu olhei do lado, assim, e vi dois bigodão. Balangando, Dani. Eu olhei, cara, eu não acreditei. Cacharona, bonita, linda, maravilhosa. Não. Falei, ah, morreu, filha. É bom que lá naquela região tem o famoso pin cachara. Que tinha um tanque rede lá. Então é o que a gente pode matar. Ele é um pintado com cachara. Inclusive eu peguei um ano passado, desse daí. Só não postei foto, não fiz vídeo, pra não dar problema. Porque tem muita gente que não sabe dessa fita, né. Confunde os peixes. Mas o pin cachara pode. E é isso aí, prossegue lá. Aí eu mandei o aço-mola nele lá. E ela, pum, correu. Cara, deu uma arrastada em mim assim, ó. E tipo, eu tava muito perto. Eu tava muito perto da margem. Dava uns 30 metros da margem. Aí a hora que eu subi, cara, porque o sentido que ela foi, Foi no meio do rio, né. Foi no canal. A hora que eu subi, eu olhei pra trás, bicho. Já tava uns 100 metros. Já tava uns 100 metros. Já tava uns 100 metros. Já tava uns 100 metros pra lá da margem, cara. E o povo acha que é migué minha, mas não é. Os caras falam, surfou, surfou. Surf, surf. E aí eu tomei um fôlego e desci, né, cara. Amarrei numa árvore lá, tal, de boa. Falei, agora eu vou dar uma descansada. Eu volto lá e pego, né. Aí desci. Tô puxando a cordinha, puxando. Mas coisa assim, cara. 3 metros de mim. A cordinha, pá. Foi-se tudo embora. Pum. Foi. Aí não tem como falar, né. Eu voltei só com a cordinha na mão e com o arbalete. Sem a seta. Tá. Como já falei pro Thales, né. Falei, nossa, perdi um peixe bonito e tal. Assim, assim, já caçou de mim. Já tirou um sarro legal, né. Ah, você tá zoando com a minha cara. Diz aí que... Falei, não, mano. É verdade. Vamos lá, peguei outra seta. Coloquei e fui continuar o rolê, né. Aí a gente atravessou do lado de lá do rio. Tinha uns tiozinhos pescando lá, cara. Eu olhei pra aqueles veinhos, moço. Os veinhos... É, é, é um pampeiro. Falei, mas o que esses veinhos tá com esse pampeiro? Nós aproximamos dos tiozinhos e falou, e aí, tio, como é que é? Nossa, o tamanho desse peixe. Que não sei o que. Eu falei, caraca, que peixe é esse? Pode, joga, pode. Aí a hora que eu olhei, moço, o aço-mola atravessado. Eu falei, olha lá onde tá o pintado lá, moço. Aí o tiozinho falou, você conhece aqui? Ele falou, não, a gente não... Não foi a gente, não. Eu só queria esse ferrinho. Esse senhor não dá esse ferrinho pra mim? Que é a seta, né? Deu até do jão sem braço. O velho enrachou o bico. Falou assim, não, pode pegar esse ferrinho aí pra você aí, que eu quero só o peixe. Rapaz, mas que vontade de pegar aquele peixe sair correndo, deixar aquele velho falando. Eu fiquei no ódio, menino. E essa foi a que ficou marcada pra história. Foi essa daí, cara. E o pior que é a verdade. 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 Essa anarquia aí, o povo não acredita, bicho. Mas ficou mais conhecida como peão surf. Peão surf. É isso aí, galera. Então, satisfação tá com essas lendas aqui. Valeu aí, peão. É nóis. Tamo junto. Vamos pescar mais junto. Pinzinho de tarde aqui no Rio. Por isso tá essa converseira aí. Tem um monte de zerruela junto. Muitos. E é isso aí. Demorou, peão? Então, na próxima, tamo junto. E deixa um recado aí. Segue lá no canal, dá um like lá. Rota Sub, tamo junto. É isso aí, valeu. É nóis. Rota Sub, tamo junto.